Fala, galera! O Papo em Fogão vai fazer uma grande promoção para o Dia dos Namorados. Vamos sortear 10 jantares para 10 casais em 10 cidades diferentes. Que tal ganhar um jantar com entrada, prato principal e sobremesa para você e o seu amor? É isso mesmo, um jantar completo. Tem restaurante que até vinho vai oferecer. Teremos sorteios para Natal, Serro Corá, Mossoró, Pipa, Caicó, Fortaleza, Bananeiras, São Miguel do Gostoso, João Pessoa e Campina Grande. Participe! Corre no Instagram do arroba papo de fogão ou dos restaurantes parceiros e veja todas as regras para participar do sorteio. O sorteio vai ser no dia 11 de junho através do Insta do Papo de Fogão. Perca não! E tenha uma noite inesquecível!